Votação única do projeto de decreto legislativo número 9 de 2017 concede título de cidadania. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Pessoal, vamos retomar aqui a sessão, por gentileza. Então, agora, essa votação, como é do título de cidadão, é um voto secreto, então, a legislativa estará distribuindo as cedas para a votação. Obrigado. 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 O projeto de decreto legislativo nº 9, de 16 de agosto de 2007, que concede o título de cidadão, ele foi rejeitado porque precisou de dois terços do voto e ele teve sete votos favoráveis e seis votos contrários. Próximo projeto. Presidente, não há mais projetos a serem discutidos na sessão de hoje. Obrigado.